Hoje eu trago pra vocês uma dica bem legal de como bater clara em neve sem batedeira. Eu vou pegar um ovo e separar a clara da gema. Vou adicionar uma pitada de sal e bater com um garfo. Pessoal, e não tem segredo! É só ir batendo a clara por aproximadamente 5 minutos. Está prontinho, pessoal! Ficou em ponto de neve. E a consistência é essa. Bem firme, eu estou virando com o garfo e não cai. Vou fazer mais um teste. Vou virar o recipiente e não cai nada! Está certinho! Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Tchau, até o próximo vídeo! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!